Destaque e categoria espaço gastronômico. Inovação e qualidade são as bases do Ralph's Restore Bar. Com um cardápio pensado para atender a todos os paladares, oferece desde a churrascaria com carnes nobres, passando pelos pratos à la carte, até o almoço executivo. Frutos do mar, além de massas e comida regional. Apostando na cozinha contemporânea com valores atrativos, num ambiente charmoso, pontuado pela qualidade no sabor, atendimento e entretenimento. Gostaria de agradecer, primeiramente, à TV Maracanã, pela iniciativa de estar divulgando os destaques de 2017. Agradecer aos nossos clientes e amigos, que estão sempre aqui conosco, diariamente, e que nos incentivam cada vez mais a estar melhorando. O Ralph's foi uma proposta que a gente já tinha há muitos anos e nunca chegamos a concluir. Que no começo seria uma coisa bem mais simples. E a gente viu que o povo de Maracanãú merece algo bem melhor. E foi onde a gente realmente decidiu fazer essa estrutura, que todo mundo elogia, todo mundo está gostando, graças a Deus, e continuar fazendo novos investimentos para cada vez melhorar o nosso querido Ralph's. E aqui nós estamos dedicando esse prêmio, primeiramente, a Deus, a nossa família que nos apoia, a nossa equipe, que a gente está sempre procurando, evoluindo aqui no Ralph's. E aí